Olá pessoal, estamos passando por aqui para agradecer você, nosso paciente, neste ano de 2021, aqui da Odonto Ponto e Oswaldo Cruz. Foi um ano de muita alegria e também de muitas lutas, mas graças a Deus estamos aqui para agradecer você que esteve conosco durante o ano de 2021. E nós queremos desejar também um Feliz Natal para vocês e também um próspero ano novo, em que 2022 seja um ano repleto de alegrias, muita saúde, muita paz e de sorrisos novos. É isso aí, muito sorriso para você! Feliz Natal e um Feliz 2022! Feliz Natal